Música Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos falar sobre a raça Santa Gestrudes Dia 15 de setembro, a partir das 15 horas será realizado o tradicional leilão da raça Santa Gestrudes da fazenda Mangabeira de Japaratuba, Sergipe O leilão acontecerá dia 15 de setembro a partir das 15 horas e terá transmissão da Grécia Leilões e Lance Rural Nas próximas semanas vamos falar mais sobre o leilão da fazenda Mangabeira e sobre a raça Santa Gestrudes E agora vamos rever trechos de uma reportagem especial sobre a raça Santa Gestrudes que foi ao ar aqui no programa em 12 de agosto de 2023 Confira Música Santa Gestrudes entrega além da adaptabilidade um rendimento de carcaça acima da média para os padrões frigoríficos com a base de registro de mais de 400 mil exemplares a raça Santa Gestrudes completa 70 anos de sua história em terras brasileiras mas seu começo vem de muito antes o ano em 1910 no sul do Texas nos Estados Unidos a famosa propriedade King Ranch tinha um objetivo produzir uma raça que se adaptasse aos desafios de temperaturas acima de 38 graus e a média proviométrica em torno de 700 milímetros anuais dessa demanda que pouco difere com as condições atuais da pecuária brasileira surgiu o Santa Gestrudes raça bovina sintética 5 oitavo shorton vindo de terras britânicas e 3 oitavo brama uma subespécie zebu de acordo com a associação brasileira do Santa Gestrudes a raça foi reconhecida somente em 1940 quando se espalhou pelo mundo principalmente em países como Austrália e África do Sul no Brasil os primeiros exemplares chegaram em 1953 sendo utilizado principalmente nas regiões Sudeste Centro-Oeste Norte e Nordeste no cruzamento sobre matrizes azeboadas ou ainda sobre matrizes F1 zebu versus europeu obtendo os animais chamados tricós com alto rendimento de carcaça já na região Sul a raça vem sendo utilizada há mais de 50 anos sobre matrizes europeias diminuindo a exigência nutricional mantendo o volume de carcaça e qualidade de carne por ser criada em condições muito extremas a adaptação do Santa Gestrudes foi o que mais chamou a atenção para a pecuária brasileira a capacidade de trabalho de conversão alimentar e a qualidade da carne também estão na lista dos atrativos que esse animal traz explica o técnico da ABSG Anderson Fernandes e como a palavra da vez na pecuária rendimento e com a expectativa de consumo de carne bovina equivalente a 50,84 milhões de toneladas somente em 2023 segundo dados da USDA transformar ganho de peso em carne é um dos grandes objetivos na produção de proteína animal atual o cruzamento industrial com a raça Santa Gertrudes é muito bom porque os touros Santa Gertrudes eles cruzam bem a campo são touros que tem alto libido e lhe dá uma alta taxa de preenche e o resultado desse cruzamento seja no Nelore seja no F1 é o que são animais rústicos precoces e com desempenho temos casos de animais com 15 meses e meio 20 arrobas e 58% de rendimento de carcaça dando ao nosso cliente um lucro superior na pecuária de ciclo curto com relação a nutrição Gustavo explica que nada é feito diferente do que é normalmente realizado com demais animais sintéticos a raça exige tanto quanto qualquer outra a nutrição do rebanho deve ser realizada de acordo com cada sistema produtivo aponta atualmente o gado puro Santos de Estrudes está presente em 14 estados brasileiros mas reprodutores animais sem registro estão espalhados por todo o território nacional Santos de Estrudes presente há 70 anos no Brasil demonstra resultados importantes em programas de avaliação genética desde 1995 a raça Santos de Estrudes participa de programas de melhoramento genético e atualmente em parceria com a Embrapa Gene Plus mais de 30 mil animais compõem o sumário da raça na última edição do sumário índices como área de olho de lombo marmoreio e conformação frigorífica foram incluídos para avaliação um grande avanço para o desenvolvimento genético da raça existe uma proposta clara para o uso dos Santos de Estrudes no sistema de produção de carne no Brasil essa proposta consiste no uso dessa raça no formato de cruzamento industrial para produção a campo agregando em produtividade e qualidade de carne em relação a base de matrizes zebuínas ou cruzadas uma vez que a raça entrega o que promete é o mercado que acaba reconhecendo que o Santos de Estrudes oferece uma boa opção para o pecuarista que quer ser mais eficiente e isso faz com que a raça se consolide porque há um mercado consumidor para essa genética explica o pesquisador do Gene Plus Maury Dorta Na última edição do sumário um dos destaques para as fêmeas foi o índice de idade ao primeiro parto que indicam o potencial do animal para produzir filhas cujo primeiro parto seja mais ou menos precoce O técnico da Associação Brasileira do Santos de Estrudes Anderson Fernandes explica que no caso da idade ao primeiro parto quanto mais negativa for a DEP melhor ou seja menor será a idade ao primeiro parto de suas filhas No comparativo histórico dos últimos 10 anos de avaliações dos animais dentro do programa Embrapa Gene Plus a raça teve um avanço significativo na idade ao primeiro parto ou seja são fêmeas que emprenham cedo e que diminuem o ciclo reprodutivo dentro da porteira enfatiza Anderson Outro índice visto com bastante importância dentro do programa é o peso ao sobreano uma característica que demonstra a capacidade do animal ter precocidade no ganho de peso Os animais líderes para essa característica imprimem mais de duas arrobas do que a média da população avaliada É o que todo pecuarista que entrega boi para o abate busca que o animal ganhe peso mais cedo e que no gancho isso se traduz em quantidade de carne Isso significa o quanto a raça pode desenvolver dentro da propriedade e trazer rentabilidade ao produtor disse ele Outro destaque para a raça está na qualidade da carne produzida Mauro Dorta explica que esse fator tem origem na sua formação a partir do shorton que é uma raça taurina britânica Sabemos que a qualidade de carne das aças desse grupo é diferenciada Dessa forma o criador que utiliza o Santos Gertrudes do cruzamento ganha um bônus porque tem o ganho em desempenho que é o produto principal mas também ganha em qualidade de carne e isso tem se tornado um item cada vez mais importante no mercado de carne tanto interno quanto externo finaliza o pesquisador Música Nas próximas semanas, vamos falar mais sobre a raça de Santas Gistrudes. E já coloque na sua agenda, dia 15 de setembro, a partir das 15 horas, leilão de Santas Gistrudes da fazenda Mangabeira de Japaratuba, Sergipe. A seguir, no bloco social do programa, vamos tentar localizar pessoas desaparecidas e a música de Ira Caldeira e Maciel Melo. Aguarde! O governo do Pará está premiando os estudantes com melhor desempenho e maior frequência nas escolas estaduais. É o programa Bora Estudar, que vai selecionar estudantes de 19 mil turmas. Eles vão receber cheques de 10 mil reais para ampliar ou reformar suas casas. Se você concluiu o ensino médio e tirou nota igual ou superior a 900 na redação do Enem 2023, compareça à sua escola com o comprovante. Com Bora Estudar é assim. Quando o filho vai bem na escola, toda a família ganha. Governo do Pará. Por todo o Pará. Amigo Produtor Rural, aproveite as condições especiais de financiamento dos tratores LS Tractor na Zucateli Máquinas. Na Zucateli você compra o seu trator LS Tractor com taxas de juros que cabem no seu bolso. Quer saber mais? Visite a Zucateli Máquinas na BR-010, bairro Coco Grande, em Imperatriz. Ou chame no WhatsApp 99 99157 3142. Tratores LS Tractor é na Zucateli Máquinas. Um recado para os pecuaristas do Maranhão, do Pará, do Tocantins e de todo o Brasil. Amigo Produtor Rural, vem aí o sétimo leilão da Fazenda Santa Fátima. Será dia 7 de julho, às 10 horas da manhã, no Parque Exposições de Imperatriz, durante a Expoempe, com transmissão ao vivo pelo site www.leilonorte.com e pela Web TV Leilo Norte. Serão oferecidos 70 reprodutores Nelore PO, mais 20 novilhas PO. Os pagamentos poderão ser feitos em 30 parcelas. Os animais Nelore da Fazenda Santa Fátima fazem parte do ProGenética, Programa de Melhoria da Qualidade Genética do Rebanho Bovino Brasileiro. A realização é da WNelore Santa Fátima. Apoio, Sindicato Rural de Imperatriz, Sim Rural e Ótica Maia. Parceiros, Mati Suda, Nádia Rural e Suzano. Acessoria, CRP Acessoria Rural. Leiloeiro, Leilo Norte. Informações pelos telefones 99 991 13 4886 ou 011 99147 326. Coloque na sua agenda, dia 7 de julho, no Parque de Exposições do Sindicato Rural de Imperatriz Maranhão. Vem aí o sétimo leilão da Fazenda Santa Fátima. Parabéns, Jabil Gumaya. Sucesso para você e sua equipe. Música 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 Neste Junho Verde, o governo do Pará celebra grandes conquistas. Estamos avançando na defesa da floresta viva, recuperando como nunca as vegetações nativas, acelerando a transição para a bioeconomia, garantindo direitos para quem produz. Perto da COP30 em Belém, o Pará se fortalece no debate sobre clima e meio ambiente. É importante que todos abracem essa causa. Junho Verde, defender a floresta é proteger o futuro. Governo do Pará, por todo o Pará. Toda terça-feira tem sessão na Câmara de Parauapebas. A partir das 9 horas da manhã, a Casa de Leis está de portas abertas para você acompanhar de pertinho o trabalho do dia. E a gente transmite as sessões ao vivo. Para assistir pelo YouTube, basta buscar pelo canal Câmara de Parauapebas ou sintonize 95.7 FM e ouça tudo pela Rádio Câmara de onde você estiver. Câmara Municipal de Parauapebas. A casa é sua. Foi com uma imensa satisfação que a Tecnicom Contabilidade recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021 como reconhecimento de melhor escritório de contabilidade. Esse prêmio representa o esforço da nossa equipe em garantir a você que tem empresa ou é prestador de serviço, segurança e liberdade para focar no que realmente importa para o negócio, crescimento e lucros. Este prêmio é de todos que confiam no nosso trabalho. Gratidão aos profissionais da Tecnicom. Em 2022, nós estamos aqui para descomplicar seus serviços de contabilidade. Fazenda Sororó fica localizada no município de Marabá, no sudeste do estado. A empresa vem diversificando o seu rebanho ao longo dos anos e, neste sentido, formou um plantel de animais da raça giroleiteiro e, a partir desta genética, produz a melhor genética leiteira, o girolando zucateli. Legenda Adriana Zanotto